E aí, cachorro suave? Da hora, da hora. Você é feio, hein, Zé? Feio é você que nem mostra a cara, maluco. É porque eu prefiro ficar assim, tá ligado, Zé? Você é feião, maluco. Eu tô tendo que cobrir o padrão de tua cara. É verdade. Sai fora, maluco. Malucão, tio? É, malucão é você. Você tá achando que é o bichão, então? É, nós somos bichão. Então vem... E aí, Natal e Natal aqui, então. Qual foi, Zé? Eu sei de que tu é, parceiro. Tá achando que é o bichão? Da onde que eu sei, então? Fala aí. Seu nome é Vinicius Cardoso. Você tem 19 anos, meu parceiro. Ih, são os caras, tio. E a Rosemary? Ih, sai fora, meus. Qual foi? Qual foi a fita o quê, mano? A mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Olha os caras, tio. Qual foi, tio? Você tem 19 anos, meu filho. Tá achando que quer que quer, meu irmão. É, já chegou aí, Presidente Prudente. É, viu? Tchau, tchau.